Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu Saudações inscritos, quem não é inscrito também saúdo Vem fazer parte dessa família Hoje é dia 16 de 11 de 2020 Amigos, nessa madrugada Por volta das 2 horas da manhã Eu captei um objeto voador não identificado pelo telescópio Para quem já é inscrito mais antigo no canal Eu disse que eu ia captar Eu ia conseguir fazer isso E consegui E pretendo conseguir captar mais UFOs, mais objetos Portanto, eu gostaria de dividir com vocês a experiência Eu consegui captar o objeto, fiz a gravação E, portanto, eu gostaria de contemplar O momento que eu senti Juntamente com os senhores Então vamos para esse belo vídeo Foi registrado em Petrópolis, Rio de Janeiro Para quem não sabe, é a região serrana do Rio Possui um lugar de muitas serras, muitas montanhas Típico de aparecimento de UFOs E por volta das 2 horas da manhã eu consegui fazer a captação Aparentemente é uma luz laranja muito forte E pelo fato de ela estar parada Eu vi que não era um helicóptero, que não era balão Porque ela estava parada Aí eu tive tempo de pegar o telescópio Montar No caso ele já está montado Mas deu tempo de colocar ele na posição Deu tempo de acoplar o celular Deu tempo de fazer tudo Deu tempo e sobrou As imagens são impressionantes Tá ok? Agora vamos para esse vídeo maravilhoso Sensacional Eu peço que compartilhe Tá ok? Então vamos lá É isso mesmo que vocês estão vendo É isso mesmo Foi registrado ontem, dia 15 Não, ontem não, perdão Hoje, dia 16 Foi na madrugada de hoje O objeto possui várias luzes Várias, várias, várias luzes Meus amigos Depois eu vou voltar o vídeo E vamos analisá-lo por completo Tchau 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 Por isso que eu disse, senhores A utilidade do telescópio É uma ferramenta muito útil Para nós Para nós Para nossas pesquisas É um objeto voador Não identificado O OVNI Não é drone Por que não é drone? O objeto estava muito distante Muito alto Muito alto O drone não voa tão alto O drone é pequeno Esse objeto Ele estava mais ou menos Uns 30, 50 quilômetros Ou seja Uma distância de Petrópolis a Caxias Então realmente É um UFO É um OVNI Agora vamos ver o vídeo Mais uma vez O objeto está se movendo Bem devagar Bem devagar Pronto O que eu chamo a atenção É que ele fica Expulsando esferas Ele expulsa esferas Avião expulsa esferas Tem gente que vai falar que é avião Tem gente que vai falar que é drone Mas Eu respeito De todas as minhas captações Não foi A primeira vez que eu captei OVNI Mas Olha só Eu vou ter que voltar Meu Deus Eu vou ter que voltar Estamos analisando o vídeo agora É fantástico Observe a esfera que ele Que ele lançou Observe Diversos tipos de luzes Coisa que Foge Se fosse um avião Não parece a fuselagem De um avião Tá O objeto parece Uma Meu ponto de vista Ele parece muito Com Aqueles triangulares Aquelas naves triangulares Vou colocar no modo Da velocidade bem reduzida Vamos observar o momento Que ele lança essa esfera Compartilhando com vocês Meus amados Do canal Os no céu Os momentos Que eu presenciei Tá Estou compartilhando com vocês Vale a pena ver de novo Mais uma vez Vocês estão vendo Que É uma riqueza De imagem Absurda Só não ajudou Foi a câmera do celular Por isso Que o canal Ele tem Olha só Meu Deus Por isso Que eu quero Comprar uma câmera boa Pra comprar um telescópio A imagem É ser muito menor Que essa Muito melhor Porque só não está melhor Por causa Da câmera do celular Você já viu Um tipo de vídeo assim Totalmente original Totalmente original Sem nenhum tipo de montagem Eu devia ter feito Uma live na hora De madrugada De madrugada Obrigado. 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 Ele vai soltar. Soltou mais uma vez uma esfera. Mais uma vez. Essa esfera, ela está se movendo de uma forma aleatória. Ele vai lançar mais uma esfera Foram mais três Já foram duas Foram mais três OVNI registrado na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro No dia 16 de novembro de 2020 Às duas e meia da madrugada Registrado por mim Utilizando um telescópio e um celular Cabović Esse foi Aparelho usado Para captação A luz foi gravada com esse telescópio Com esse telescópio Ele é um Celestron Refletor 114 milímetros Esse foi o aparelho Ótico usado No momento da captação A lente Foi uma lente Foi com essa lente aqui A lente também Celestron 20 milímetros Que é utilizado para Principalmente para captar lua Com essa lente E a gravação foi feita Com o celular LG K11 Tá ok Utilizando esse suporte Tá Eu prendi o celular aqui Vou mostrar para vocês Desse jeito Tem espaço para a câmera E a câmera Ela fica justamente Onde que está A lente do telescópio E daí eu aperto E fica assim Então a gravação foi feita Desse jeito A captação foi desse jeito Então fica desse jeito Para vocês entenderem Como foi gravado Tá Esse aqui é um outro aparelho É um outro celular Que eu tenho Mas eu fixei ele aqui Só para vocês Verem como é Tá Fica desse jeito Ok Desse jeito que foi feito aí A gravação Gratidão a todos Abraço O telescópio que vocês Contribuíram O nosso telescópio Ele está sendo Bem usado Ok Gratidão a todos Até mais Até a próxima Não esqueça do like Até mais Tchau Tchau Tchau